Aprovou! Aprovou! Eu tô na rua! A gente não escutou de pegar! Aprovou! 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 Polícia! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu sou que você tá fazendo? Combada de covarde! Aprovou! Aprovou! Essaousia! Cāpada de covarde! A gente está aqui no Ministério da Educação, a gente está vendo agora, está tendo um ato na porta do Ministério e os estudantes estão aqui protestando contra os cortes de educação, contra a privatização das universidades e aí os seguranças. A gente vê uma violência absurda, absurda, a PM, a Polícia Militar batendo com a cacetete com toda a força em todos os estudantes, tacando gás de pimenta. A gente está vendo aqui cenas absurdas agora na frente do Ministério da Educação, a PM, atacando. Não é crime, seu louco! É o seu covarde! Tem covarde!